Mano, teste do arco e flecha em 3, 2, 1 Fala galera, beleza? Pedro Mendes aqui e bom gente, cá estou eu para mais um vídeo E bom gente, no vídeo de hoje, mano, sim rapaziada, atendendo o pedido de inscritos Hoje eu vou fazer um mega arco e flecha, sim mano Rapaziada, é o seguinte, mano, antes de tudo, se você já gostou da ideia do vídeo, mano Já deixa aí seu like, se inscreva no canal, por favor, não se esquece de ativar o sininho, mano O sininho é mais importante do que like e até mesmo comentários, mano Então se você se inscrever, vai aparecer uma opçãozinho sininho Você clica em ativar notificações em todas Para você receber todas as notificações quando eu lançar vídeo novo, beleza, mano? E agora sim rapaziada, é o seguinte O arco que eu vou fazer vai ser de cano PVC Sim mano, porque eu ia fazer um arco de bambu Sim rapaziada, para quem não sabe o que é bambu, é um bambu Eu ia fazer um arco de bambu, eu fiz o vídeo lá Só que quando eu fui testar o arco, ele quebrou Então não ia ter graça eu postar um vídeo para vocês Fazendo um arco e na hora que eu fosse testar o arco, ele quebrasse Então eu cancelei o vídeo, apaguei E eu vou tentar fazer um arco de cano PVC E bom mano, eu vou fazer esse arco meio que ensinando Para se você quiser fazer na sua casa Você assistindo o meu vídeo todo, você vai conseguir, beleza? E para a gente fazer esse arco, mano, o que eu vou usar? Mano, eu vou usar esse cano PVC É um cano PVC de 32 milímetros Você pode ver que ele é bem grosso E é bem largo assim Não é um cano normal, ele é um cano de 32 milímetros Soldável, tubo soldável 32 para água E mano, eu espero muito que esse cano não quebre Ele é bem grosso Tomara que quando eu for testar o vídeo ele não quebre Mas se você está assistindo esse vídeo é porque ele vai funcionar, beleza? Mano, agora se liga nisso aqui O arco, o cano ele é do meu tamanho Aqui no chão, ele é do meu tamanho Esse cano aqui tem 1,50m e eu tenho 1,64m Então eu sou um pouquinho mais alto E o que acontece, rapaziada? Eu peguei um cano de só... Se você quiser comprar esse cano Ele não vende de 1,5m Ele só vende de 3m e 6m Dependendo da cidade, a minha cidade é assim Então eu tive que comprar um cano de 3m E cortei em 1,5m Beleza, mano? Eu peguei um pedaço assim, 1,5m Porque eu vou fazer um arco recurvo Para quem não sabe, eu vou mostrar Isso aqui é um arco normal É um arco... Um arco Isso aqui já é um arco recurvo Ele tem a ponta torta e entorta E tem a outra pontinha torta O arco recurvo Está aparecendo aí Bom, mano, é o seguinte Como eu disse, você vai precisar de um cano De uma faca Uma tesoura Eu vou usar uma liga de borracha Para fazer aquela parte da empunhadura, né? E vou usar uma madeira, mano Para que eu vou usar uma madeira? Mano, para a gente fazer o arco Eu vou precisar esquentar o cano E amassar ele Para ele ficar achatado Ele vai virar uma chapinha Porque não tem como fazer um arco Com ele assim, desse jeito Não tem como entortar, entendeu? Não tem como entortar desse jeito aqui Eu vou ter que amassar ele Eu ia fazer isso com o secador de cabelo Porque o secador tem uma função Que você esquenta bastante Depois era só amassar com um pedaço de pau Só que eu vou ter que esquentar no fogão, mano E talvez não dê certo por causa disso Porque o fogão pode ser que queime Pode ser que derreta Mas eu vou tentar E vou tentar filmar para vocês também, beleza, mano? Então é o seguinte O primeiro passo, mano Vai ser a gente esquentar ele todo E amassar ele todo Para ele ficar uma chapinha, beleza, mano? Então é isso Ah, vocês também vão precisar da corda do arco, né? Só que no caso eu esqueci de mostrar Mas, mano, é o seguinte, rapaziada É isso, vamos lá Bom, gente Que nem eu falei para vocês, mano Aqui está o cano E eu vou ter que botar o cano assim, ó E vou girando Até ele ficar mole Depois, ó Eu vou vir com essa madeira aqui E vou apertar em cima Para ele virar uma chapinha Igual madeira Assim ele vai ficar bem mais resistente, mano Então eu vou fazer isso Nele todo Depois eu vou esquentar Essa parte que está arriscada aqui Para ela ficar redondinha de novo Que vai ser onde eu vou segurar, beleza, mano? Então Vou fazer isso Vou amassar ele todinho aqui Vou amassando Eu vou fazer um time left Para vocês verem, beleza? Bom, rapaziada Esquentei o cano ali, mano E é isso aqui que eu vou fazer O cano está aqui redondo Vou vir aqui, ó E vou amassar, mano Esse arco vai ficar muito forte, rapaziada Porque o que acontece, mano? Ele já é muito Muito grosso Voltou de novo Ó, mano Está vendo? É isso que eu vou fazer, ó Para ele virar uma chapinha Vou amassar Vou fazer esse processo nele todo Beleza, mano? Ó Tenho que amassar E tenho que ficar segurando, mano Para Tipo, não dar problema Entendeu? Então, ó Vou subir aqui nele Botar o joelho E vou ter que fazer Isso nele todo Então, mano Vou fazer um time left agora Para o vídeo não ficar tão grande Mano Mano Tem que apertar bastante Para ele não ficar uma parte fina Outra parte grossa Está vendo, ó Estou apertando bastante aqui Mas bastante mesmo, ó Já está maior Antes eu tinha esquentado só um pedacinho E agora já está maior Bora lá Oh, você faz me querer falar Talk back Talk back to you Say, you say you like that If I hate you, then Find someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down Just like a bill Oh, yeah Mano Mano Eu tenho que fazer Esse shot vai Porque Bom, rapaziada Eu voltei, mano Ó, já fiz mais um pedaço, tô secando aqui Só falta isso aqui, mano, ó Vocês tão vendo esse risco aqui? Só falta daqui até aqui E aí sim já vai tá pronta Essa parte é a parte que eu vou segurar, como eu falei pra vocês E agora eu tô fazendo aqui, mano, ó E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu esquento isso aqui no fogão, beleza? Ó, mano, isso aqui eu ligo o fogão na chama do meio Vocês tão vendo aqui, né, o fogo ligado Eu boto aqui em cima o cano e vou mexendo, ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui Ó, mano, ó Eu boto assim e vou mexendo, beleza? Ó Desse jeito, eu vou acelerar o vídeo aí porque demora um pouco, tá? Mas na hora que estiver pronto, eu volto Bom, rapaziada, já esquentei lá, mano O cano tá bem mola, como vocês podem ver Agora é só eu vir aqui, mano, ó Botar a madeira aqui em cima E ó Aperta Agora eu posso pisar aqui em cima Bem forte aqui, mano Ó Vou aqui Tem que ser com a mão, porque não tá indo Com o pé Ó, piso aqui Piso aqui, mano E aperto Pra ele ficar bem amassadinho, mano Ó, desse jeito que tá aqui, beleza? Bora lá Eu amasso, seguro por uns 20 segundos Depois venho com pano Pra ela, tipo, secar E ficar duro, beleza, mano? Porque se eu levantar O cano levanta também, tá vendo? Então eu tenho que segurar Seguro, seguro, seguro Ó, mano Aperto Então quando eu tirar o javinho com pano, ó Tá vendo? Deu uma entortada, rapaziada Deixa eu ver se eu arrumo isso aqui Pronto, mano Arrumei Ó, rapaziada Mano Nosso arco tá quase pronto, mano Olha isso aqui, rapaziada Bom, gente Agora eu vou aqui na bacia, ó E jogo água em cima E jogo água pra ela esfriar E ficar fixada do jeito que tá Pra ela não voltar ao normal, entendeu? Mano Olha isso aqui, rapaziada Olha aí, mano Aqui é onde eu vou segurar E aqui é um dos lados, tá? Você lá tá descendo E aqui é um dos lados Olha aí, mano E assim a gente encurva o arco Olha isso, rapaziada Mano Olha isso aí, mano Só que eu ainda não terminei, mano Eu vou fazer um arco recurvo Então eu tenho que dobrar as pontas dele Rapaziada Agora eu vou dobrar aqui, mano Porque como eu falei pra vocês Eu vou fazer um arco recurvo E arco recurvo Tem essas pontas dobradas Beleza, mano? Vou pegar aqui Vou dobrar, mano Tá vendo, ó? Vou dobrar e deixar o ponto Fazer o trabalho, ó Tem que ficar dobradas as pontas Que é um arco recurvo Esse aí que tá aparecendo na lateral Ele tem as orelhinhas Então é isso que eu vou fazer Nesse aqui também, entendeu? Ó Vou fazer pra ficar com as orelhinhas, ó Bom, rapaziada Terminei o arco, mano Ó Aqui a ponta torta A ponta torta É o lugar que eu vou segurar redondinho Tá, mano? Ele tá aqui Forte, bonitão E agora eu vou fazer o corte Da onde a corda vai entrar no caso Beleza, mano? Vou fazer aqui E aqui vai ser o palitinho da flecha É bem grande a flecha, tá, mano? Vai dar pra gente puxar bastante Tá? E é isso, mano Vou fazer o corte aqui Que vai ser onde eu vou botar a flecha Beleza? Vou pegar esse tijolo aqui Pra me dar uma ajudada, né, mano? Mano, tem vários jeitos De fazer esse corte Bom, rapaziada Vamos lá Vou fazer aqui o corte Aonde a corda, ó Onde a corda vai engatar Beleza, mano? É um corte bem simples, tá? Se você tiver alguma dúvida De como fazer esse tipo de corte, pá Você vai no meu Insta lá Que eu respondo você, beleza? Deixa eu tentar não tampar a câmera Ó Bom, rapaziada, mano Fiz aqui dos dois lados o corte, ó Aqui também E agora, mano Vem a parte da corda, beleza? Eu vou fazer um nó aqui É... Eu vou fazer um nó aqui Que é onde a corda vai encaixar Aqui, mano, ó A corda vai encaixar desse jeito aqui, beleza? Bom, rapaziada O nó que eu vou fazer, mano É um nó chamado Nó de azélia, tá? É esse nó aqui, mano, ó É um nó Onde você Ó Tá vendo? Ó Tá bem firme E essa parte aqui Ela vai prender aqui, ó Tá vendo? Então eu não preciso fazer muito nó E nem nada Tem só um nozinho aqui O que sobrar da corda Eu vou poder cortar Eu posso cortar Eu posso cortar No caso, né? Essa corda é de fibra, mano Então ela é muito forte Vocês viram aí E agora, mano É só eu Vim aqui Eu ainda vou botar essa borracha Aqui do outro lado, tá? Eu venho aqui E agora É só eu medir Mais ou menos O tanto que eu vou ter que usar Aqui de corda Mano Olha isso aqui, rapaziada Mano O arco vai funcionar, mano Eu só tenho que medir aqui Como que eu vou fazer o nó Porque Eu tenho que saber Um jeito aqui Mais ou menos Medir Só que eu não sei medir Arco, assim Entendeu? Mas eu vou fazer no olhômetro Se não der certo Mas faz outro Rapaziada, mano Terminei o arco, rapaziada Vou mostrar pra vocês Também vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer a flecha E vou dar um tiro Aqui em algum lugar Mas se vocês querem Que eu faça um vídeo específico Só testando o meu arco Comenta aí embaixo Que eu vou estar trazendo pra vocês E também quero fazer um vídeo Caçando calango Com o meu arco e flecha, mano Vai ser muito bom Então, mano Esse é o meu arco e flecha De cano pra VC Em 3, 2, 1 Rapaziada, mano Olha isso aqui, mano Olha que louco Que ficou o meu arco, mano Daí vocês conseguem ver de boa Mano, olha isso Mano, olha a força Que ficou esse arco, mano Eu acho que esse arco aqui Ficou com umas 15 a 20 libras Ficou bem forte, tá, mano Isso aqui é o que eu vou usar Pra fazer a flecha dele Como que eu vou fazer a ponta, rapaziada Eu vou pegar uma colher Colher de comer Vou amassar ela com martelo Ela vai ficar tipo uma chapinha E depois eu vou cortar ela Como se fosse uma ponta E vou encaixar ela aqui dentro Onde eu já cortei, entendeu, mano Eu vou explicar melhor pra vocês, mano Mas antes, mano Olha esse arco aqui de novo, rapaziada Olha isso aqui, mano Olha que incrível, rapaziada Olha isso Olha isso, mano Ficou muito top Mas muito top mesmo, mano E agora sim Vamos fazer a flecha Pra terminar esse vídeo Que eu tô morto, mano Bom, rapaziada, mano Como eu disse pra vocês, tá Eu peguei a colher aqui Aí eu peguei o martelo Fui batendo nela E ela ficou achatada, mano Tá retinha E vai ser com ela Que eu vou fazer a ponta da flecha Porque ela já é meia pontuda Então é só eu cortar ela Em formato de ponta, beleza Vou desenhar uma flecha aqui E já já eu volto Rapaziada, mano Terminei a ponta da flecha, mano Olha isso aqui, rapaziada Tá meio coisado aqui Eu vou ter que dar uma ajeitada Depois com a lima, tá Mas, mano Isso aqui se pegar uma pessoa Fura uma pessoa, mano Então tome muito cuidado Beleza, mano Agora eu vou cortar ela Mais ou menos aqui Porque aí ela vai entrar Dentro da flecha Olha aí, rapaziada A colher tá aqui, mano Já cortei Isso aqui é a ponta da flecha Eu sei que vocês Não devem estar entendendo nada, mano Mas aqui é a flecha Isso aqui é a pontinha Que eu cortei Onde engata na corda Tá vendo aí E aqui é onde a flecha Vai entrar, mano Olha aqui, rapaziada Vai entrar aqui dentro Desse jeito aqui, mano Igual aquelas fechas de flecha primitiva Depois é só amarrar aqui Com um pedaço de linha, mano Essa daqui é a flecha A ponta de ferro Mano, olha que insano, mano Bom, rapaziada Posicionei o Lito aqui, mano Aqui tá a flecha, tá, mano Bonitona Aqui tá o arco, mano Olha que arco incrível, rapaziada Mano, teste do arco e flecha Em três Dois Mano Olha isso, rapaziada Mano, olha isso, rapaziada Mano, atravessou Olha isso aqui, mano Mano, esse arco ficou incrível Olha isso Mano Olha isso aqui, mano Isso aqui porque eu não amolei a ponta Se tivesse amolado, tinha varado Mas olha isso aqui, mano Qual foram os lados? Foi aqui, mano Ela entrou aqui Cadê? Onde foi que ela entrou? De novo, por gentileza Cadê, mano? Ah, mano, tá Ela entrou aqui, rapaziada Aqui bem pequenininho E quando ela sai Ela faz esse buraco aqui, mano Olha o tamanho desse buraco aqui, rapaziada Mano Esse arco ficou sensacional Eu vou tentar dar mais um tiro Só que eu acho que não vai furar Porque já tá sem água Então quando bater Talvez amasse Mas eu vou tentar dar mais um tiro Mano, melhor Eu vou atirar em outro lugar, mano Vocês estão vendo esse pé aqui? Eu vou atirar aqui, beleza, mano? Vou pegar uma certa distância Olha lá, mano Mano Olha isso Mano Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada Olha que louco, mano Olha isso aqui, véi Olha isso, mano Ó Mano 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 Ó o barulho que fez Como se estivesse arrancando de uma pessoa, véi Ó o buraco que fez aqui, mano Olha isso Meu dedo dá a entrar lá dentro do buraco, mano Esse arco ficou sensacional, mano Se você quer um vídeo testando contra lata, contra lata de coca, contra balão, contra vários tipos de coisa, comenta aí E se você quer um vídeo caçando calão com esse arco, já comenta também, beleza, mano? Então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Fiz um mega arco e flecha E uma flecha letal, mano Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like Se inscreva no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Um a 5 mil inscritos E é isso, rapaziada Comente aí Não esquece de ativar o sininho Que é muito importante E é isso, mano Tamo junto Um beijo no coração de vocês E até a próxima